Então nesse momento estamos diante de uma grande queda do mercado das criptomoedas e enquanto muitos falam sobre demissões, inclusive eu citei alguns casos aqui, coloquei as motivações enquanto muitos falam de crise, problemas e continuidade de baixa ainda existe quem acredite no avanço das criptomoedas mas então vamos entender, esse é o momento para comprar ou não? Vamos ver logo em seguida Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e pessoal, já de início eu convido vocês aí a se inscrever, ativar o sino das notificações e ter um negócio que é super importante, você deixar o like aí pra gente rapaz, aperta esse like, lasca esse dedo aí sem medo de ser feliz Bom, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API configurado na Binance assim, várias outras corretoras, não sabe o que é API, não sabe o que é configuração, não sabe o que é Binance também, quem sabe né? Vai aí na descrição, acesse esse segundo link que vai estar tudo explicadinho pra você Então vamos lá falar a respeito do mercado financeiro A gente sabe que o Bitcoin tá em baixa, né? Embora tenha a recuperaçãozinha lá em alguns candles efetivamente o contexto geral é baixa e um período esticado de nos últimos dois anos a gente tá vendo lateralização, tá? Embora sejam movimentos grandes necessariamente é lateralização Claro que quando se trata de trade, análise técnica, normalmente eu uso mais o canal Marcos Eduardo depois você coloca aí na busca, Marcos Eduardo, você vai achar o meu canal que eu tô focando ele em trade especificamente, análise técnica, análise gráfica mas resumindo aqui o assunto pra você, estamos em um momento pra agora de baixa e a um prazo de dois anos mais ou menos lateralização e o que acontece é que muita gente que tá de fora do mercado continua de fora porque fala assim, ah, esse negócio aí tá caindo, né? E o que acontece é que as pessoas justamente entram no mercado na pior hora possível que é quando ele já tá em alta, daí vai lá, compra em topo histórico o negócio só desvaloriza, se traumatiza e sai fora Mas vejam isso, Mastercard vai garantir segurança do serviço de compra e venda de criptomoedas do Mercado Livre no Brasil Então sabemos que o Mercado Livre é uma empresa gigantesca que tem um peso muito forte aqui na América Latina ele não é tão forte lá nos Estados Unidos, lá, talvez o eBay e a Amazon realmente dominem mas aqui, América Latina, o negócio pra compra online é Mercado Livre e eles estão de olho no Bitcoin faz tempo e olha só que interessante, o Bitcoin começou a cair e tudo mais mas eles têm uma equipe de analistas, eles têm muito dinheiro pra chegar na informação ideal e justamente, muitas vezes, essa é a grande diferença de quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro os dois podem ser inteligentes de uma maneira equivalente só que, pelo fato de você ter uma quantidade maior de dinheiro normalmente, você tem acesso a uma quantidade de informações que talvez, em outros momentos, você não teria se não tivesse tal capital então, o Mercado Livre tá recuando aí com essa queda? não, ele tá avançando e a gente vê junto a Mastercard então, a gente tem até o momento Paypal, Visa, Mastercard, Mercado Livre e muitas empresas de peso entrando no Bitcoin e nas criptomoedas então, vender Bitcoin agora, eu digo e afirmo categoricamente pode ser um dos maiores erros da sua vida se você realizar tal transação agora agora, como eu vivo de renda oriunda de trade, necessariamente eu não gosto muito de vender Bitcoin mas, efetivamente, eu tenho que vender, né? mas se você tem a oportunidade de não vender e vende eu penso que você talvez vá se arrepender bastante no futuro claro que eu tenho que dizer aqui, eu não sou autorizado pela CVM a dar dica de investimento você não pode considerar nada que eu vou falar como uma dica de investimento mas eu, opinião pessoal, tá? o que eu penso, o que eu faria se eu tenho a oportunidade de ter uma renda oriunda de algo fora das criptomoedas e tenho a oportunidade de comprar e não tenho necessidade de vender eu, justamente, iria focar no Hold que é a melhor opção que temos pra esse momento e tem muita gente que fica reclamando aí já até postei isso aí no Instagram como um meme que queria, ah, eu queria voltar no tempo pra poder comprar Bitcoin mais barato ah, eu queria ter começado a investir antes pois bem, estamos diante do preço do Bitcoin do que ele estava há dois anos atrás então você já voltou no tempo você já tem a oportunidade de comprar o Bitcoin mais barato então eu acredito que quem aproveitar agora vai ganhar muito dinheiro amanhã amanhã, que eu digo, né, futuro, enfim mas algo melhor ainda é você deixar um like nesse vídeo, cara nossa, eu ia ficar feliz demais e também se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e coloca nos comentários o que você achou até mais